Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise referente à entrevista de um canibal. Eu estou muito impressionado com o que nós estamos vendo até agora, enojado com essa história, eu não sei nem como esse cara ainda está vivo, ele deveria realmente ser executado pela crueldade que ele fez com uma inocente mulher que não tinha nada a ver com os seus desejos, suas vontades, sua necessidade desumana em comer carne humana e obviamente tirar a vida de um inocente. Essas pessoas realmente não deveriam ser estudadas pela ciência, deveriam ser executadas pelas autoridades, porque esse tipo de coisa tem que ser cerceado pela raiz. Você não pode estar andando na rua e de repente um cara simplesmente resolve ah, acho que eu vou comer aquela pessoa e vai e literalmente tem vontade de atos de canibalismo. Esse tipo de coisa não pode existir, esse tipo de coisa tem que ser abolida de uma sociedade, da vida das pessoas. E todo e qualquer tipo de indivíduo que tenha esses laços ou essas vontades tem que imediatamente procurar ajuda de um psiquiatra, ser internado, medicado, para que esses atos não aconteçam. As pessoas têm o direito de sobreviver, têm o direito de viver, têm o direito de existir e não é um ser humano deplorável como esse que tira a vida de outro simplesmente pelo seu prazer de experimentar carne humana. Lamentável. Ele foi preso quatro dias depois, como a gente viu na primeira parte deste vídeo. Ele ficou tranquilo porque ele foi preso, ele achou... Ainda bem que eu fui preso, porque agora eu posso falar com as pessoas, posso expor a minha vida às pessoas. E ele foi interrogado por três psiquiatras. E eles concluíram que eu tinha pelunas humanitais. Porra, meu, é sério, que eu preciso de três psiquiatras para concluir que você tem problema mental? E ele foi enviado para um centro psiquiátrico para criminosos. Antes mesmo de começar o meu tratamento, Os franceses não gostaram da ideia de me manter com o dinheiro público. E aí foi para o Japão. Depois, quando ele chegou em Narita, no Japão... E aí lá decidiram que ele não era um doente mental. Mas tinha um transtorno de personalidade. Ou os caras inventam as coisas. Não, realmente é uma dupla personalidade. Ele tem uma personalidade de um canibal e uma personalidade de um estudante de filosofia, de letras, durante o dia. Não é mesmo? É tipo, o super-herói ao contrário. É o super-homem do mundo bizarro, né? Durante o dia, ele é simplesmente um professor de literatura. Oh, meu Deus! E à noite ele vira o canibal. Puta merda! Como é que os caras me criam um negócio desse? Decidiram sem que ele tivesse sido passado por nenhum tratamento. Olharam para ele e falaram. Não, você não tem problemas mentais. Você tem uma dupla personalidade. É tirar o cara do hospital. Ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Simplesmente diagnosticaram ele com dupla personalidade, com problemas de personalidade. E pronto, acabou. Quer dizer, o que a França diz, os japoneses vão lá e... Não, não é bem assim, francês. Vamos... Deixa o cara. Deixa o cara. E aí, uma revista falou, olha, gostaríamos de te entrevistar. E aí, o que ele fez? Ele viu que o Japão estava passando por uma crise econômica, que ele não ia conseguir um emprego tão fácil, e ele falou, quer saber? Acho que eu vou contar uma história, né? Como todo famoso assassino tem, a sua biografia, claro. Por que não? Não é mesmo? É o que mais temos hoje, né? Você vai na livraria, tem a biografia da Suzana Richthofen. Você vai lá, tem a biografia da Mina do Yoke. É assim a vida, não é mesmo? Vamos ler a história delas, que fascinante deve ser. Então, ao longo do dia, ele para para escrever os seus romances, os seus ensaios, os seus outros escritos, não é mesmo? Por que de noite eu sou um canibal, mas ao longo do dia eu sou um poeta? Eu sou um escritor de literatura? Então, ele estava desempregado e tudo mais, ele estava sem recurso financeiro, então foi por isso que um editor que publica mangás de lolicon, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Ah, é pornografia. Aí teve um pintor que chamou ele também para participar, depois, obviamente, no seu estúdio, depois do incidente, para desenhar as impressões. E aí ele virou um pintor, meu Deus do céu, não é mesmo? Aí ele tornou-se um pintor famoso que está vendendo suas obras internacionalmente. E aí o que ele fez? Ele aproveitou um outro livro, onde ele traduziu a avaliação psiquiátrica dele e usou isso como parte de um livro. E as fotos do incidente foram usadas. E é claro, vou ter que dar blur aqui de novo. Que legal, ele usou as fotos da menina holandesa que ele matou. Que lindo, que compaixão com a pessoa, sabe? Que honrarias. Nossa, olha só, estou usando aqui as fotos. Olha que legal como elas ficaram, meu Deus do céu. E aí as pessoas que compraram o livro iam atrás dele para que ele autografasse. Ou seja, a morbidez do mundo está doentinho. O negócio está... É loucura isso. Hoje em dia o povo japonês é muito idiota. Está escrito aqui. Eles têm a mesma mentalidade que eu. Um criminoso terrível tinha. Ou seja, é como se certas pessoas tivessem vontade de cometer o crime, mas não cometem. Então alguém vai lá e comete o crime. E eles vão lá e falam, olha, dá para você assinar aqui? Para mim, putz, eu gostaria de ter cometido esse crime. Porque, cara, você exteriorizou a nossa vontade como um artista que agora pinta mulheres lindas. E vende internacionalmente essas obras. Enquanto pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas que não possuem essa essência podre desse indivíduo, lutam incansavelmente para conseguir ter um puto no bolso no final do mês fazendo o que ele faz. Ou seja, pintando quadros. Não consegue vender porque ele não é um assassino. Se ele fosse um assassino, quem sabe ele conseguiria ter notoriedade internacionalmente e vender os seus quadros. Oh, meu Deus, ele não é um assassino? Por que eu vou comprar o livro dele? Se ele fosse um assassino e escrevesse um livro, eu compraria. Oh, claro! Vamos matar e nos tornar famosos. Tem horas que eu falo, para que eu quero descer porque esse mundo está girando muito rápido. Até ele chamam japoneses de idiotas por estarem dando credibilidade a um assassino terrível como ele. Eu não sei. Depois que realmente tornaram famoso um rapaz que é um morador de rua que responde a mais de 100 processos judiciais por crimes, por sequestro de uma criança, um menino, uma criancinha de um ano, colocado em cativeiro e depois pedindo o resgate, eu já não acredito em mais nada desta humanidade. Honestamente, tem horas que eu prefiro desligar a internet, comprar um livro decente, ler esse livro de uma história de um cara que me inspira, seja um Patrú Rinpoche, um Dalai Lama, um Lama Zopa Rinpoche, Nithith Han, Lama Surya Das, do que realmente desses monstros que a gente vê quando liga a internet. Ah, essa aqui é a Renée. Veja, aqui ela está inteira e nas próximas páginas ela está inteira mutilada. Faz cinco meses que ele não paga o aluguel, qualquer dia ele vai ser despejado. Ele já está preso. Se ele for despejado ele vai ter que se matar. Por favor, alguém despeje ele agora. Então ele não quer gastar energia com coisas idiotas. Você quer gastar energia com quem? Então ele fala, eu preciso ser vulgar para sobreviver. Ou seja, se eu estou no cocô eu vou nadar logo no cocô porque é daqui que eu saí e aqui que eu vou ficar. Então aqui fala que ele foi preso aos 32 anos de idade. Ele foi preso em Paris por matar a estudante holandesa. Ele a estuprou depois de matá-la com um tiro. Desquartejou com uma faca e um cortador elétrico de carne comendo-a em seguida. 1995. Canibalismo. Esse aqui foram imagens tiradas pelo produtor Terry Ito. Deu a ideia de fazer esse vídeo. Aceitei sem saber os detalhes. Ele me fez fazer umas coisas muito estranhas. Eles mediram minha força enquanto tiraram sarro de mim. E aí fizeram ele encenar o chapéuzinho vermelho. Como se ele tivesse para atacá-la Ele fez o papel do lobo Que nada a ver Que nada a ver Que absurdo Depois que ele foi solto a vida ficou difícil Porque você estava esperando o que? Que a sua vida ia ficar fácil? Eu não tinha aprendido a lição E continuei perseguindo mulheres ocidentais Eu não tinha aprendido a lição E roubava dinheiro da carteira do meu pai Para gastar com mulheres Cheguei a vender umas pinturas E vou montar ela do meu irmão Coitado do seu irmão Usou o cartão de crédito do pai Em 1993 ele conheceu um velho alemão E aí ele propositalmente apresentou Ao nosso comedor de carne Aqui várias meninas brancas É assim que ele coloca E pagava todas as minhas despesas Mas graças a ele conhecia a Honda Olha o tamanho da mulher Aqui são as duas meninas Uma delas é a Honda E outra era a Thalia Uma coisa assim É Thalia Nossa, ela está usando o marro Um emblema budista São os olhos da meditação Isso aqui parece maracala A gente se deu muito bem As meninas só usaram ele Para pagar a viagem Ele nunca teve relações Com nenhuma delas Eles foram juntos Eles foram juntos Os três para o Canadá Depois foram para a Índia México E nessa época A Thalia não sabia O que ele tinha feito Nem a Honda E aí eles introduziram As drogas na vida dele Olha o que vocês estão fazendo Estão tentando atiçar o canibal Olha minha bundinha Vem morder Vem morder Canibalzinho Nunca pedi para fazer nada disso Elas faziam por conta própria Quer dizer O risco é delas Né? Elas eram loucas Eu também acho Sempre usavam roupas sexys Ou íntimas Ok Tinha muitas fotos sensuais Essa é a foto favorita dele Todo mundo mostrando a janta Aí elas mostraram a bunda Dizendo Olha a janta está servida Canibal Não Se esse cara aqui Vem para o Rio de Janeiro Numa praia No verão Aos 40 graus Esse cara vai ficar maluco Porque o banquete Vai estar servido Vai estar servido Olha o banquete E aí na época O namorado De uma Avisou Dizendo Cara Vocês estão se metendo Com um canibal E mandou um fax Para ela Um fax Na época E aí a menina Foi embora Ela jurou Que não ia falar Para a Honda Mas a Thalia Se mandou Belas amigas Né? Olha Vou embora Mas vou deixar Minha amiga Para você jantar Viu? Aí ele se enjoou Das ocidentais E resolveu Prestar mais atenção Nas orientais Principalmente Em Okinawa Até desperta Um apetite Nele Gente Olha que loucura Né? O Japão Deixa o cara Desse Tranquilo Existir Falando dessa maneira Quer dizer É aquele cara Né? O cara roubou Um telefone celular E aí ele fica Ah, tá Eu já passei Pela reabilitação Acho que Dá vontade De vez em quando De roubar um Entrar na loja Lá Furtar e tudo mais Pô, o cara Tá na boca do gol Ah, a primeira paixão Dele foi Akiko Yada Akiko Yada Akiko Yada Akiko Yada Aya Ueto Aya Ueto Akiko Yada E Ata Ueto Akiko Yada Ata Ueto O Kiyoko Asegawa As pernas Elas são tão lindas Oh meu Deus Nossa, aí o cara Fica falando Que ele tem vontade De comer Essas partes Das meninas Que absurdo Elas são lindas E devem ser deliciosas É, você é um pervertido Ah, vou eu ter que dar um buraco Essa menina aqui é uma atriz pornô, tá? Então, eles vão fazer uma cena aí Então, ela tá falando sobre a cena Fica falando Ela tem Squadron Amigo Bala Sim Lemos Cidade Feita Abora Seiga Abora Event Eu Mas Bom, ele vai fazer um filme pornô com ela, mas eles vão primeiro ter relações sexuais para depois ele mostrar os livros e falar sobre o canibalismo. Bom, essas partes que são mais sensíveis eu vou começar a tirar, porque senão ficar dando blur aqui toda hora não vai ser legal. Muito bem, aqui a gente vai chegar realmente à energia que me interessa. Por quê? Porque ele vai contar para ela o que eles fizeram no passado, ele vai contar para ela o que ele fez no passado. Então a gente vai ter um fluxo de energia sendo trazido, as impressões, as percepções e tudo o que aconteceu ao longo da história dele. Então é a partir de agora que a gente vai fazer essa análise do corpo de energia dele e das energias que se encontram ao redor dele. Eu ainda vou procurar o apartamento dele na internet para a gente poder trazer as imagens do apartamento para que possamos ver realmente toda a energia de lá naquele período que aconteceu o crime. Fechou? Então a gente vai fazer essa pausa agora, vamos para a terceira parte onde a gente vai analisar a energia dele, a energia do apartamento e ver a reação da mulher quando ele contar o que aconteceu. Feito? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado, obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo é que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu trabalho com técnicas complementares à medicina, ou seja, nós complementamos e não substituímos. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que garantem, obviamente, a minha habilidade e a capacidade para poder ajudá-los. Complementando os tratamentos às enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.gmail.com E lá vocês vão obter todas as informações, bem como os respectivos valores. Sim, tudo é cobrado, uma vez que eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou sensitivo, eu não sou paranormal. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de ajuda. Seja membro, Paypal e o Valeu. Seja membro, encontra-se aqui abaixo, só você clicar, vai ser jogado a uma pagininha, e lá você torna-se membro do canal, doando, se não me engano, até oito reais. O segundo é o Paypal, que encontra-se aqui abaixo, aí você pode doar qualquer valor que você puder ou quiser que nos ajude muito para continuarmos aqui na plataforma. E o Valeu, que abriu recentemente, que é só clicar ali no botãozinho aqui embaixo do vídeo, e aí você pode doar o valor que você puder. Por último, no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.